É, meus amigos, preço de FZ25 despenca mais uma vez nos grandes centros e faz a FZ25 ficar na frente da CB300. Tá acontecendo muita coisa no nosso motor secreto brasileiro, muita coisa positiva, coisa das quais não estamos acostumados. A gente sempre tá acostumado a ver a Honda à frente, né, de outras marcas com emplacamentos lá em cima, mas pelo que tudo tá indicando pra gente, pelo que os números estão mostrando, a Yamaha tá sabendo muito bem jogar na sua desvantagem, por assim dizer, porque a FZ25, comparado com a CB300, ela tá bem defasada. Mas nós estamos vendo uma mobilização, uma mobilização bem feita da Yamaha com os seus concessionários. Eu vou mostrar pra vocês aqui dados bem coerentes, mostrando pra vocês que nos grandes centros, a mobilização que a Yamaha tá fazendo junto com seus lojistas tá dando muito certo e essa estratégia tá fazendo a FZ25. Olha, decolar, meus amigos, tá saindo muito emplacamento e esse mês aí FZ25 superou a CB300, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que deixa o like, que se inscreve aqui embaixo, tamo junto. E se você gosta de vídeos, trazemos vídeos aqui todos os dias com as mais recentes novidades, com mais as recentes informações pra vocês, tá? Então eu peço a sua inscrição aqui embaixo e também nos siga no Instagram. Bom, se a gente tá falando de FZ25, a gente tá falando, logicamente, de Yamaha, né, meus amigos? E a Yamaha, ela tem muitos, muitos e muitos clientes aqui no Brasil, beleza? E o que eu vou mostrar pra vocês hoje sobre a FZ25, eu quero mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô querendo dizer, beleza? Vem comigo. Bom, como vocês estão vendo, estamos no site oficial da Yamaha pra mostrar pra vocês o PPS que a Yamaha tá fazendo com a FZ25, que tá colaborando ainda mais pra que o preço fique ali bem competitivo, que a gente sabe que nos grandes centros tem muita competitividade, Bajaj tá vindo pro páreo, enfim, não só Bajaj, Shinerai também, Raul Jiu tá vindo, né, pro baque aí. E a Honda, de alguma maneira, ela tá sentindo essa coisa, essa pressãozinha nos grandes centros. Eu não falo ali na categoria de 150, 160 cilindrados, que vocês sabem que Honda aqui no Brasil, essa categoria, ela vende sozinha, tá? Vamos falar da FZ25 e da CB300. Mas, captou bem esse valor aqui de PPS? Vamos ver agora no WebMotos. Olha só, meus amigos, a gente, em alguns modelos e algumas lojas, a gente vê ainda com nenhum PPS, meus amigos. A gente não vê com nenhum PPS e inúmeras FZ25 à pronta entrega. A gente pode ver que em demais lojas, muitas lojas, na verdade, você pode ver perto da sua casa, tem muitas FZ25 à pronta entrega. E é nisso que a Yamaha tá apostando, ela aumentou muito a sua produção de lá pra cá. E ela tá vendo também que a posição dela no futuro tá sendo ameaçada, principalmente nessa categoria, porque esse ano tem Dominar 250 pra chegar no Brasil e tem as atualizações das Dominares que já estão aqui. Ou seja, Dominar 200 e a 160 também que vão receber um conjunto full LED com ABS de duplo canal. Então, essa categoria de 250 a 300 cilindrados naked, né, street, vai ser muito competitiva aqui no Brasil. E a Yamaha, com certeza, ela já tá vendo, né, algum dado aí, algum número que nós ainda não enxergamos, tá? E, consequentemente, ela já tá tendo aquela mobilização com seus concessionários, trazendo uma dinâmica de preço mais interessante, coisa que não vimos, no caso aí, com a CB300. A CB300 chega no valor que o concessionário quer pôr ali, dane-se. Mas, pelo que tudo indica, nos emplagamentos que eu vou mostrar pra vocês, algo está acontecendo, meus amigos. E agora, mostrando aqui pra vocês, né, com mais propriedades, a gente pode ver a CB300. Eu coloquei aqui o menor preço, junto com a FZ25, pra ficar uma análise mais coerente. E a gente pode ver que é uma diferença, meus amigos. É uma diferença de quase, de quase não, né? Braticamente, ali, 23, 24, 25. Em alguns modelos, ó, 23 mil, a diferença de 4 mil reais, basicamente, né? Que a gente tem que ver. Isso sem falar que é muito mais usada de roubo, o seguro é muito mais caro. E pra manter uma Honda, hoje, não tá nada barato, tá, meus amigos? Se você compra uma Honda, ainda pensando que vai pagar barato nas peças, calma, padrão, calma, que você pode até achar peça com mais facilidade, mas você vai esperar do mesmo jeito pra chegar, e vai pagar tão caro quanto você pagaria em qualquer outra marca, porque hoje não tem mais peça em estoque, é tudo por demanda, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês um dado aqui da Fena Brav, na categoria City, só pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Isso aqui são dados oficiais, tá? Fena Brav, então não tem nada de achismo, isso aqui são dados oficiais, beleza? Então, gente, já pode ver aqui que a CB300, ela fechou em terceira posição, porque no acumulado ela tem mais modelos emplacados, beleza? Só que, olha o mês de março da FZ25, ela fechou com 40 unidades a mais do que a CB300. Gente, pra muitos, isso aqui não significa muito, tá? Não tem tanta significância assim, mas pro montante, assim, pro número geral, isso quer dizer como que foi o sentimento e como está sendo a estratégia da Yamaha por agora. A gente pode ver que a Yamaha lá tá tendo uma precificação mais baixa e esse despencar, né, de precificação que teve com os anos aqui no Brasil, né, despencar não diga assim, despencar no PPS, mas as lojas não estão espetando tanto assim no ágil. É lógico, nem todo o Brasil tá acontecendo essa precificação aqui que eu mostrei pra vocês. Tem lugares que eles ainda espetam no ágil, mas na onde que tem muito mais dinâmica, tem muito mais competitividade, vocês viram que o preço é equilibrado. Tem cidades que é R$50 de ágil, meus amigos, R$50 de ágil, e tem vários inscritos me mandando mensagem falando também que tem lojas que estão dando frete grátis e até emplacamentos. Então, olha só pra você ver a Yamaha se mexendo. Por que será, né, Yamaha? Será que a Yamaha tá se mexendo justo agora? Será que é porque a Bajaj tá fazendo fábrica aqui no Brasil? Será que é porque a Shinerai tá vindo pro baque? Porque a Shinerai, agora, na atualidade, é a marca que mais chega perto da Yamaha no Brasil, tá? Por enquanto, isso que a Bajaj nem tem fábrica operante, e a Shinerai nem trouxe todos os modelos que estão prometidos pra chegar aqui no Brasil. Então, será que a Yamaha sentindo a água batendo no fufu? O que você acha, Padão? Comenta aí. Eu não sei, meus amigos, mas de uma coisa é fato, né? De uma coisa é certa. A Yamaha, ela tá se movimentando muito agora, principalmente nessa categoria. Aí, algumas pessoas vão falar, ah, é por causa do Promote. Ela tá se mexendo porque o Promote aí tá no final do ano, ela tem que se mexer pra entregar os novos modelos, senão não vai dar certo. Pode até ser, né? A galera pode ter razão, sim. Por isso que eu peço pra que você comente. Mas de uma coisa é certa, Padão. Nós estamos vendo uma movimentação gigantesca da Yamaha com os seus concessionários. E cai por terra aquele negócio que a Honda não tem como controlar os concessionários, sendo que a Yamaha controla, né? A gente pode ver que onde tem grandes centros aí, a coisa funciona, né? A coisa funciona e a Yamaha, ela consegue controlar mais. Agora, tem regiões aí, meus amigos, que quem pode controlar tudo isso é justamente o consumidor não comprando, deixando a moto ficar lá, porque o interesse é deles de vender. Quem tem que pagar aluguel são eles, quem tem que pagar de funcionários são eles. Então, o interesse é deles de bater meta e não seu. Se o preço não tiver coerente, você não gasta. É simples assim, tá? Se o preço não condiz pra você, tá muito alto, não compre. Porque, pensa bem, se você for na loja, comprar uma moto e ter um desconto, é uma coisa, beleza. Mas, se você não comprar, o desconto é maior. Pensa bem aí e depois a gente conversa, tá? Então, é isso. Esse foi o vídeo. Lembrando que se você for comprar sua moto, corretor Santana e MaxMotos pro seu modelo usado, beleza? Um beijo, tamo junto e até o próximo vídeo. Amanhã eu tô de volta. Fui!